Viu na televisão as manifestações que estão tendo? Viu. E o que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada? Não. Pode falar o nome do senhor pra gente? Irineu, você não sabe nem eu. Quem é o seu grande ídolo no basquete? Nenhum. Não? Só no futebol? Não, no futebol eu também não gosto não. Tu tá jogando por quê? Não, mas pediu. Esse aqui é o outro suspeito, vamos falar com ele aqui. Qual é o seu envolvimento aí nesse roubo, nessa choscaria? Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Uma droga altamente sintética e pura, hein, pura. Tô chafado até agora com essa porcaria aí. Qual que é o seu nome, amigo? João Pedro. João Pedro? Esse nome é o seu nome de verdade mesmo? Meu nome profissional. Artístico é Lohane Becanandro Estefany Smith Bueno de Rá 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 de Raioleiras Baladias Kiss. Você pode repetir pra gente saber se isso é verdade mesmo? Lohane Becanandro Estefany Smith Bueno de Rá 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 de Raioleiras Baladias Kiss. Gostei da parte raioleiras. Vamos todo mundo junto, o grupo é forte e a gente vai sair dessa, eu tenho certeza. O Silas ali tava feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Tá. Que merda, hein? Sabia não? Quanto tempo faz que você tá na rua? Na rua ninguém fica, né? Porque ficar na rua o carro passa por cima. A defesa do cívico... Legal, Akam! Bem? Ai, bai, 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 bai. Você ingeriu bebida alcoólica hoje? Talvez! E você, bebeu? E dou uma indicação, quem nunca doou, pode vir doar Que não dói nada Espera só um minuto Quando você crescer, você vai ser jogador de rugby? Aham O que você vai fazer? Jogar rugby A gente pode falar com ele rapidinho aqui ou não? Noel Alex, então vamos cá, vamos gravar Noel, vai dar Noel? Você tava agredindo sua filha ou não? Tá com medo daquilo que vem, moço A notícia chega exatamente agora Que o garoto Bom, como vocês puderam ver Fui agredido Eu sou o cara homem, meu velho Você é o que? Eu sou o cara homem Você é o que? Não mentira de tempo E você pequenininho, que eu não vejo esse dançado tão grande O que é cachorro? O que é cachorro? O que é cachorro? O que é cachorro, não? O que é cachorro, não? Hein? O senhor consegue fazer um 4 aí pra nós? Dá um papel aí E você não fez compras ainda na feirinha? Pô, acabei de fazer uma com o freezer, né? Ah, ótimo! E já comeu? Já comeu um lanche aqui, assim? Bom, já comeu um lanche nos anos passados Mas agora eu tô morrendo de fome e quero comer Ah, então agora depois da entrevista Você vai pedir pro seu pai, pra sua mãe um lanchinho, né? É claro Também tô cagado de fome Chegamos aqui, eram umas 11 e meia Jantamos ali E depois disso temos aqui, ó Trouxeram o lanche pra cá Não, já vai chegar Já vai chegar Até agora Quero café! Quero café! Quero café! É! Isso aqui é uma porcaria Que não... Merda nenhuma Desculpe! No momento que ele efetou o disparo Nós rachamos o zóio dele de tiro Enchemos o rabão dele de tiro Mas porém, o satanás ajuda esses demões, né? Pelo jeito não acertou nenhum Porque ele não caiu Conseguiu embrenhar meio mato Correu dentro da água O polícia pulou na água atrás dele aí Mas o lazarento se enfiou num buraco lá Não conseguiu me encontrar mais Esse é o mercado Esse é o que tem que ser mercado Que é o desenvolvimento da grândula pineal Da célula epífise Que está no íntimo do mesencef Na base do cérebro Meu nome é Antônio Carlos Ferreira de Sena Eu gosto da câmera O microfone pra mim é tudo Mas pra você que não quer falar com você Ah, morre Diabo Põe aqui pra gente então Tô falando, não tô falando Então morre, diabo Não sei de nada Não sou, irmão Eu sou trabalhador Seu Zé Povinho Não sou nem envolvido no crime, irmão Os vagabundos me perguntam Que eu tô roubando lanchonete de faca, irmão Não rouba de pistola, filho Não rouba de faca, filho Cê é louco, cachoeira Nós falamos da décima sexta Subdivisão policial Onde uma pessoa acabou sendo conduzida Pela polícia militar O cidadão que se intitula Jesus Cristo É isso mesmo? O que significa tudo isso que você falou? Tudo isso eu tô traduzindo Tudo isso eu tô traduzindo O que eu tô falando eu tô traduzindo A senhora passa na assembleia Bate o ponto e sai Não, eu nunca fiz isso A senhora fez Nós temos gravado Senhora A senhora gravou Dá licença Senhora 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 A senhora é funcionária da assembleia? Não Senhora Mas por que a senhora tá correndo? Se a senhora não é funcionária da assembleia? Por que que você tacou a pedra no carro? Por causa de agressão de corpo em cima de trabalho Pra fazer eu se transformar em cobra Me desruga tudo a minha pele Sendo que eu não mereço isso O que que é isso, rapaz? O que que você tá falando? Nada a ver O que que aconteceu lá na tua comunidade? O que você morava? Não sei Não? Não sabe por que você tá preso? Sei Agora nós vamos conversar com a moradora de rua Há quanto tempo a senhora tá aqui na praça? Não, eu não sou moradora de rua não Eu sou polícia militar, federal, civil, portadora do CPF CNPJ estrangeiro de Hong Kong O certo é se dizer Se cria vergonha na sua cara Se toma um documento Se cria vergonha na sua cara E vai se procurar trabalhar Cadê os 5 reais que eu dei pra você, Daniel? Mostra pro pessoal aí ó Cinco O que que você vai fazer com esses 5 reais? Comprar alimento Alimento É, por exemplo Nós aqui nós estamos O IT, o N, o Xe, o Roco Rit O Rati, o Q D, o Rit, o N, o Xe, o Roco, o Rati Um homem foi detido nessa sexta-feira Por policiais militares no bairro Santa Cruz Com pequena quantidade de maconha Contou que é morador da região oeste Que usa droga há muito tempo Faz uns 400 anos, por aí, desde quando eu nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei. A arma que você disse que eu tenho, porque foi você que me deu, não foi? Que repórter, que ignorar? Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Tem passagem pela polícia? Não. Como é o teu nome mesmo? Roberto. E o teu apelido? Roberto, sim. E o outro? Ah, uau. Vamos saber o que ela tem pra falar aqui. O que aconteceu? Como é que foi essa briga aí? E você é um camarada que anda pra cima e pra baixo, mas é a segunda vez que eu já te entrevisto, cabra, nesse negócio de foro. Você lembra de mim? Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão, não tem, velho. O trabalho mais não é o seguinte, é esse. Agora você pegou a chamar de roubar pra sua profissão mesmo? É a minha profissão. Perdeu, a casa caiu, o negócio pegou, hã? Você usa algum tipo de droga? Não, nadinha. O que eu fumo, sabe o que é? É cigarro. E esse cheiro de bebida alcoólica? Ah, não. Verdade. Eu tava bebendo, vou mentir. Eu tava tomando o quê? Uma hipioca. E por que você foi preso uma vez? Nunca roubei ninguém, porque o teu celular valia quanto? Valia 50 reais só. E olha, os corões vão lá. Sabe o que você sente pra mim? E eu faço bem assim, ó. Checo, tchá, 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 tchá. Eu tenho 39 anos. Qual é a sua profissão? Minha profissão é... Vendedor da Nestlé. Vendedor da Nestlé, certo. A polícia passou a informação que você ligou pra sua casa e que quem atendeu foi um homem. Um homem, foi um homem. Aí você se revoltou. Ah, me rebotei. A revolta foi tão grande que você... A revolta foi tão grande que eu quebrei o orelhão. Além de quebrar o orelhão, perdeu a chapa superior. Perdeu a chapa superior. E perdeu a chapa inferior, ou vice-versa. Quer dizer, tá completamente em banqueza. O Samu, tá ligado, não foi. Tomar cima hoje ou tá aí? Eu tô muito doido, tô muito doido. Eu tô no bando geral. O teu amigo, teu amigo? Não, eu não fugi, eu não vi. Eu falei pra você agora, mano. Entendeu? Você entendeu, velho? Por que tu veio parar aqui na delegacia? Não tô lembrado, não. Não tá lembrado, não? Não, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. E o teu nome também não lembra? Nunca nem vi, não. Mas tu não lembra? Nunca nem vi. Que dia foi isso? E a mulher que tá aí? Que dia foi isso? Que dia foi isso? Tá sendo acusado que bateu, não? Que dia foi isso? Bateu, não? Que dia foi isso? Bateu, não. Nunca nem vi que dia foi isso. Porque lá no lugar eu peguei já. O Batman já prendi. Tá preso. O Coringa eu não peguei ainda, não. Você prendeu o Batman? Onde? Lá do outro lado. E o Coringa? O Coringa eu não peguei ainda, não. Além do Batman e do Coringa, tem outros? O Batman está preso. Quando eu cheguei, eu fui prender ele. O ladrão é ladrão? É, e mané é mané. E foi ontem? Já era. Gosta dessa vida, ladrão? Gosto. Primeiro ladrão que eu falo que gosta. Gosto dessa vida. Francisco, profissão ladrão. Ladrão. Ladrão me dá orgulho. A gente está vindo aqui, né, João, para a gente ver se alguém da escola responde, né, gente, dá uma resposta para a gente sobre essa falta de professor, né, João? Porque não dá para ficar em casa só jogando videogame, né? Dá. A escola do futuro tem que ser como? Com tablet e coisas que ainda não existem. Ah, é? E o que será coisa que não existe? Não sei, pergunta para os caras do futuro. O que você bebeu na ELA? Bebida, claro. Se eu bebi, é bebida. Se eu comi, é comida. Então o que eu bebi? Bebida. Que tipo de bebida? Bota, pão, pátria, né? Bebida alcoólica? Sim, cerveja, uísque, pinga. Depois o senhor vai colocar isso no YouTube, vai ficar famoso, nós vamos ficar famosos, todo mundo vai conhecer a gente. Uhul! Chega o microfone! Eu posso te falar uma coisa de verdade, sincera? Apesar de que eu estou bêbado, tudo que eu falar vai falar assim, ah, ele estava bêbado, ele não sabe de nada. Mas eu sei que você sabe, irmão. Blá, 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 blá. Quem que é o mestre, irmã? É você, óbvio. Puta! Escuta... Moça! Deus é mares! Puta merda! Foda-se o que eu bebi. Eu bebi o que a bebida veio. O senhor viu dirigindo? A polícia disse. O senhor conhece a polícia? A polícia disse que você estava num verdadeiro zigue-zague. Mentira! Eu só levantei o som do carro e mandaram eu parar. E o carro andou sozinho? Não tinha motorista o carro? Deixa eu falar. O senhor está colocando palavras na minha boca. Por gentileza, estou te perguntando. O senhor está escutando o que eu estou dizendo? Sim, ok. Que o carro estava andando normalmente. A única diferença é que estava com som alto. A polícia pediu para abaixar o som. Eu não abaixei o som. Fim. O senhor que plantou essa maconha? O pessoal, ninguém quer colaborar comigo, ninguém quer colaborar comigo. Todo mundo é contra eu. E da malandragem eu vim de lá. E é desse jeito e é porque é. O senhor que plantou aquela maconha foi? Eu plantei, planto e pronto. Vai continuar plantando? Não. Eu vou continuar colaborando. Aí nós estamos ali numa casa ali da Vila Conceição lá e ele lá é para nós e é porque é mesmo. E é desse jeito e é mesmo e é porque é mesmo. Dirigir o embriagado, o senhor sabe o que é crime? Não sei. Não sei. E esse sangue na cabeça? Não sei. Também não sei. Tem alguma pessoa com o senhor no carro? Não. Estava sozinho? Não sei. Como é que foi a situação? Como é que foi a situação? Não sei. Pegou a... Não sei. Mas só está com cheiro de água. Não sei. Você está sentindo? Estou. A pior coisa que eu fiz foi de ter vendido o revólver do meu marido porque eu tinha largado uma bala na cara dele. Botei uma placa na minha parede. A minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motosinho. E a minha irmã é covarda. Tirou a placa e eu fui e botei outra. Eu digo, burro não é um cavalo dirigindo. Burro é um cavalo no meio da pista. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Faz o inferno estremecer. Faz o satanás correr e o milagre acontecer. Se correr o bicho pega. Se ficar o bicho come. Essa frase diz aquele que de medo se consome. Mas eu grito Jesus Cristo. Com certeza o bicho some. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. E aí E aí E aí E aí E aí